Uma feira que reuniu diferentes culturas para trocas de conhecimento e fortalecimento do respeito entre povos distintos. Essa foi a primeira feira indígena africana raízes dessa terra, que aconteceu em Itapuã e ajudou a compartilhar saberes e juntar muita gente boa em um só lugar. A primeira feira indígena africana raízes dessa terra, esse evento tem a proposta de compartilhar os saberes ancestrais indígenas e quilombolas. E aí nós fizemos recentemente lá na igreja uma feira das regiões e a Rita, a professora Rita, ela viu a dança lá na igreja, gostou e nos convidou para estar participando aqui desta feira cultural. Faz tempo que a gente trabalha com esse tipo de grupo, eu represento um grupo jovem e a gente sai de cidade em cidade apresentando a cultura e vendendo artesanato. Essa troca veio a partir da necessidade que a gente sentiu de que o próprio indígena, que o próprio quilombola, ele pudesse se expressar, falar para a comunidade o que é a sua cultura. Foi emocionante ver junto os índios com o Malê de Balê, com as Guerreiras de Cristo, foi muito gratificante, diferente. É uma troca de saberes, de vivência, então para a gente é importante, principalmente a questão dos jovens. Eles puderem participar disso, dessas vivências, isso só vai somar, só vai ainda fomentar mais ainda a construção pessoal de cada um, né? Isso é fantástico. Com certeza, né? Porque aí está se vivenciando várias culturas ao mesmo tempo, uma troca de conhecimento, saberes e o respeito de um para com o outro. Música 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 Música